Todos os estados e anos, o mundo já acabou Já errou novos tempos, o mundo já acabou Ai, bendito, tudo é tudo, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo E onde a caída, o mundo não vai bater, só pronto, sem querer E onde a caída, o mundo já acabou E onde a caída, o mundo já acabou Até a próxima E onde a caída, o mundo já acabou E onde a caída, o mundo já acabou E aí Ação de ouvir a luta Ação de ouvir a luta Eu não consigo ver A última vida Eu vou Ação de ouvir a luta Eu não consigo ver Eu só quero o amor que eu quero Que você me esconde e faça minha vida cuidar Eu só quero o amor que eu quero Que você me esconde e faça minha vida cuidar Eu só quero o amor que eu quero E a porta do céu Só que eu falo E faço a minha vida mudar É só que a tua porta E a porta do céu Só que eu falo E faço a minha vida mudar E faço a minha vida mudar É só que eu falo . . . .